O programa Saber Direito desta semana é com o professor Diógenes Carvalho e o curso é sobre Direito do Consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, nossa segunda aula sobre Direito do Consumidor. Sou o professor Diógenes. Hoje vamos falar sobre a Política Nacional das Relações de Consumo, em especial sobre os princípios presentes no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor e principalmente sobre o princípio da vulnerabilidade. O artigo 4º, que trata da Política Nacional das Relações de Consumo, trata-se de um dos artigos mais importantes que eu tenho no Código de Defesa do Consumidor. É um artigo totalmente estrutural, é um dos artigos que vem identificando toda a principiologia do Código de Defesa do Consumidor, princípios como da vulnerabilidade, do intervencionismo estatal, da informação, da transparência, da boa-fé. Esse artigo vai trazer todos os princípios orientadores, todos os princípios vetores, todos os pontos de partida do sistema de proteção e defesa do consumidor. Falar de princípio é falar do começo, do início, da gênese. E a partir de então, nós vamos observar que a Política Nacional, que está presente aqui no artigo 4º, ela diz o seguinte, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de consumo, atendido os seguintes princípios. Inciso 1. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. O que é ser vulnerável? O que é a proteção do vulnerável? A proteção do vulnerável, ou seja, vulnus, significa aquele que pode ser ferido. E é uma identificação de um sujeito altamente debilitado, de um sujeito fragilizado, de um sujeito que precisa de uma proteção. O Código de Defesa do Consumidor, ele parte do pressuposto em que todo consumidor é vulnerável. E essa é uma presunção absoluta, uma presunção iuri et iuri do CDC. Essa vulnerabilidade, ela vai se apresentar sobre várias formas. Nós estamos falando aqui, inicialmente, basicamente, a doutrina, ela elenca três modalidades de vulnerabilidade. A vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica e a vulnerabilidade econômica. Nós falamos na aula anterior um pouco da vulnerabilidade, identificamos, inclusive, essas três modalidades. E agora vamos aprofundar um pouco nesse conceito de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, que é o principal pilar que sustenta o Código de Defesa do Consumidor, que é justamente essa necessidade de proteção a esse personagem fraco, ou a esse personagem fragilizado, chamado consumidor. E a partir dessa ideia de vulnerabilidade, a partir desse pressuposto, dessa presunção absoluta do CDC, em que eu tenho toda a construção do Código de Defesa do Consumidor, a partir de uma política nacional. Todas as vezes que a gente escuta a palavra política nacional, geralmente, os alunos falam assim, ah, professor, política nacional, geralmente, é uma coisa que não dá certo. Política nacional de combate à dengue, política nacional disso. Nesse caso aqui, é extremamente ao contrário. O que eu tenho de melhor no Código de Defesa do Consumidor, sem sombra de dúvidas, é a sua política nacional. São os seus princípios. O próprio nome já diz, o princípio é o começo, é a gênese, é o ponto de partida. Todo estudo, seja ele jurídico, seja da psicologia, da economia, da física, ele tem que ter um ponto de partida, ele tem que ter um início. E esse início do Código de Defesa do Consumidor se dá com o princípio da vulnerabilidade. Ser vulnerável é ser a parte fraca da relação contratual. A partir do momento em que eu faço um ajuste entre o consumidor e o fornecedor, esse contrato de consumo, eu vou observar a presença de um sujeito fraco, de um sujeito vulnerável, que é o consumidor. A vulnerabilidade, ela está relacionada a uma situação de, primeiramente, de desconhecimento do produto e do serviço, ou seja, eu não entendo tecnicamente daquele produto ou daquele serviço, eu não tenho condições na qualidade do consumidor de conhecer de todos os produtos, de todos os serviços. Segundo, a vulnerabilidade, ela tem a ver com a característica econômica, nós consumidores, a partir do momento que eu estou fazendo uma comparação com o fornecedor, um grande fornecedor de produtos e serviços, uma grande marca de celular, uma grande empresa, a minha capacidade econômica é muito inferior à capacidade econômica desse grande fornecedor. E essa vulnerabilidade científica ou jurídica, essa dificuldade de entender as leis, os cálculos, os contratos, interpretar ali aquelas cláusulas contratuais que foram colocadas naquele contrato de adesão, entendê-las, de certa forma, identificar as taxas de juros, aquelas questões contábeis, tudo isso se torna muito difícil para o consumidor. E mais uma vulnerabilidade que eu acrescento, que é a vulnerabilidade informacional. Nós somos muito deficientes, existe um déficit de informação muito grande para o consumidor. Nós somos muito mal informados sobre os produtos, sobre os serviços, as informações não são claras, não são precisas, não são ostensivas e muitas vezes nós nos tornamos altamente vulneráveis num modelo informacional. Essas vulnerabilidades que nós apresentamos basicamente à técnica jurídica econômica, nós temos várias outras vulnerabilidades. Primeiro, a vulnerabilidade natural, o fato de ser um consumidor idoso, o fato de ser um consumidor criança, uma vulnerabilidade social, a característica de analfabetismo, de falta de educação, ou seja, de um desconhecimento sobre determinadas situações, uma vulnerabilidade que nós estamos estudando agora no direito do consumidor, que é uma vulnerabilidade psíquica, nós vamos trabalhar em especial em outro, em outro assunto, em outro módulo nosso, quando falarmos do superendividamento, que é uma questão comportamental do consumidor. Nós, na qualidade de consumidores, nós temos um comportamento muito específico, ou seja, o consumidor brasileiro é um, diferente do consumidor europeu, por exemplo, é um consumidor que compra pelo preço, que é uma das suas primeiras variáveis de compra, mas é um consumidor também que está muito associado à marca, que está muito associado à tradição, que está muito associado a uma característica cultural, ou seja, a sua avó, a sua mãe comprava determinado produto. Nós somos um dos poucos países do mundo que temos produtos conhecidos pela própria marca. Nós chamamos ali o creme dental de Colgate, a Maisena, aquelas coisas todas. Isso é uma característica do próprio consumidor brasileiro, uma característica comportamental nossa. Nós somos altamente imediatistas, nós queremos as coisas agora, valorizamos muito o presentismo, o agorismo, e isso faz, por exemplo, um dos menores índices de poupança, um dos grandes índices de endividamento dos consumidores. Isso faz uma vulnerabilidade no aspecto psíquico, ou seja, nós temos características culturais ou comportamentais que não serão modificadas. Isso é muito recorrente, principalmente com o assunto do consumo sustentável. Quando nós falamos em consumo sustentável, falamos em sustentabilidade, falamos em consumo verde, nós temos aí uma preocupação muito grande com a educação. Toda a política nacional que é feita é uma política educacional. Olha, consumidor, a partir de então, você será um consumidor cada vez mais bem educado, irá escolher o produto ecologicamente correto, a melhor embalagem, vai escolher aquele produto verde. E isso é uma característica que não condiz com o nosso comportamento. Nós vamos lá no supermercado, eu vou utilizar a sacolinha de plástico, e vou falar assim, poxa, mas é só hoje. Não é possível que essa sacolinha de plástico vai trazer um problema daqui a 20, 30 anos. Porque nós, no nosso cérebro emocional, nós não conseguimos lidar com as compensações futuras. Nós não sabemos lidar muito bem com o valor do tempo. O valor subjetivo do tempo para o consumidor brasileiro é muito diferente. Então, nós vamos perceber que essa política nacional tem que ser diferente. Eu não posso simplesmente falar em educação. Claro que educação seria uma das melhores saídas para a proteção, para o reconhecimento de um mercado de consumo mais saudável. Mas eu preciso, por exemplo, de uma política nacional que irá diminuir a taxa de imposto, por exemplo, de um produto que é ecologicamente correto e eu vou passar a adquiri-lo, não porque ele é verde, porque ele é sustentável, mas porque ele é mais barato. Então, porque a minha característica comportamental é nesse sentido. Eu não vou mudar de comportamento, ou seja, o meu processo de decisão, ele sabe decidir com o produto mais barato, mas ele não sabe decidir com aquele produto que é ecologicamente correto. Porque a minha compensação futura, o meu imediatismo, é muito difícil. Existem uns defeitos no nosso cérebro emocional. Isso a gente, nós, de certa forma, estudamos o direito do consumidor juntamente com os estudos de economia comportamental. E a economia comportamental nos comprova, sobre vários estudos, sobre vários experimentos, que nós temos problemas, alguns atalhos cognitivos, algumas falhas no processo de decisão, principalmente do consumo, de adquirir um produto ou um serviço, que eu vou precisar de que essa norma, que essa lei, que esse Código de Defesa do Consumidor também leve em consideração. Então, a gente vem falando hoje de uma nova vulnerabilidade, de um novo modelo de vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade psíquica. E um assunto muito frequente e muito presente hoje no direito do consumidor é a vulnerabilidade agravada, a vulnerabilidade que está cada vez mais presente nas nossas vidas, ou seja, a partir do momento que você vai unir a presença de um consumidor idoso, cada vez mais a população brasileira se torna idosa, cada vez mais o número de idosos vem mais presente, principalmente no mercado de consumo, adquirindo, por exemplo, crédito consignado, adquirindo planos de saúde, planos funerários. Então, existe uma presença muito grande, pacotes de viagem, desses consumidores no mercado de consumo. É um assunto que, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos aí um grande estudo sobre isso. E aí eu tenho a presença de um consumidor que nós chamamos de hipervulnerável, um consumidor de uma vulnerabilidade agravada, de uma vulnerabilidade mais presente, que vai precisar de mais tutela e mais proteção no mercado de consumo. Por exemplo, o consumidor idoso que adquire um plano de saúde. Então, nós vamos perceber que não só o consumidor idoso, mas também as crianças que estão cada vez mais consumistas, ou mais consumidoras, digamos assim. Hoje, as crianças são nascidas para comprar, nós vamos perceber que cada vez mais elas estão presentes no comportamento de compra dos seus pais, elas vão ditando todo o comportamento de compra de uma casa e tudo mais. E, a partir de então, nós vamos observar que essa criança também, ela se torna uma criança mais vulnerável, uma presença de uma vulnerabilidade mais agravada nesse sentido. Nós estamos num mundo hipermoderno, um mundo de muita informação, um mundo virtual, um mundo fluido, de muita rapidez, de muita velocidade, de muita virtualidade. Um mundo de uma cultura massificada, um mundo de um consumo cada vez mais presente, no tablet, no celular, nós estamos conectados 30 horas por dia, nós estamos comprando o tempo inteiro, sempre de uma forma interativa, isso é pós-moderno. E esse comércio eletrônico, esse mundo virtual, essa situação toda que está relacionada aí à pós-modernidade, à modernidade tardia, esse momento que nós estamos passando, que é um momento de muito consumo, é um momento de alto consumo e um consumo que é cada vez mais presente nas nossas vidas dentro de um modelo que é um modelo mais virtual. É muito mais fácil você ir na internet, adquirir um produto ali, um serviço, você tem todo o seu portfólio de produtos apresentados, você tem uma possibilidade muito mais rápida de fazer uma consulta, de identificar o preço, chega na sua casa, é muito mais confortável, é muito mais interessante, mas é uma compra na qual a nossa vulnerabilidade fica cada vez mais agravada. E aí nós vamos chamar esses consumidores de consumidores hiper-vulneráveis, presente no mercado de hiper-consumo, de um mundo que está altamente moderno, que nós chamamos de hiper-moderno. Então, a colocação desse hiper, no hiper-consumo, do hiper-moderno, tem tudo a ver com essa nova conotação do direito do consumidor. O direito do consumidor, ele precisa levar em consideração essas características, principalmente a questão da vulnerabilidade, dentro de um estudo, que é um estudo que ele parte desse pressuposto de cada vez mais a distância do consumidor com o fornecedor, ele está mais, a distância é maior. Os contratos estão cada vez mais sem rosto, os contratos são desumanizados, diferentemente quando você ia lá no seu compadre antigamente, comprava o queijo, o leite, o novilho, e você tinha uma condição de pactuar. Hoje, aquele seu compadre virou um grande fornecedor, virou um grande frigorífico, ele não tem condições de sentar e pactuar com cada um, de realizar um contrato. Uma empresa, por exemplo, uma operadora de telefone celular, quantos milhões de clientes ele não vai ter? Jamais eu terei condição de fazer um contrato específico para cada um. Então, nós precisamos dos contratos de massa, nós precisamos dessa contratação, nós precisamos desses contratos por adesão. A sociedade, ela é massificada, é uma sociedade de muito consumo, é uma sociedade na qual eu tenho uma presença dessa massificação da produção, dessa implementação tecnológica e eu não posso ir na contramão disso. Agora, o que eu preciso é de uma legislação que leve realmente em consideração essa situação de vulnerabilidade, ou seja, que cada vez mais traga proteções claras e específicas para esses personagens que são aqui os nossos consumidores. Nós temos aí várias modalidades de vulnerabilidade, o professor Paulo Valério Dalpas, que tem um livro sobre o princípio da vulnerabilidade, ele consegue elencar inúmeras vulnerabilidades, sobre todos os sentidos sociais, tributárias, jurídicas, econômicas, psíquicas. E nós vamos observar que a vulnerabilidade, ela passa, de certa forma, a atender essa principiologia e ser o grande princípio, o grande pilar do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos aqui uma participação dos nossos alunos. Qual a diferença entre a vulnerabilidade e a hipossuficiência? A vulnerabilidade, ela é um conceito de direito material. Todo o consumidor é vulnerável. Então, a gente parte desse pressuposto e o consumidor é vulnerável. Já a hipossuficiência, ela é um conceito de direito processual. Muito bem lembrado aí pelo nosso estudante a questão da hipossuficiência, porque a hipossuficiência, ela está presente no Código de Defesa do Consumidor, aqui no seu artigo 6º dos Direitos Básicos do Consumidor, em especial no inciso 8º, que diz o seguinte. São direitos básicos do consumidor. Ele tem lá o seu inciso 8º que ele diz. Então, a hipossuficiência, ela acaba sendo um critério para a inversão ou não do ônus probatório nas relações de consumo, nos processos que envolvem o direito do consumidor. O que é o ônus da prova? Quem alega tem que provar. Esse é um princípio básico do Código de Processo Civil, que está presente lá no artigo 333 do CPC, que fala sobre o ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor, ele acaba, de certa forma, trazendo um benefício ou um prestígio processual para esse consumidor, que seria a possibilidade da inversão do ônus da prova. Ou seja, quem vai ter que provar as questões ao contrário, será o fornecedor. Aqui, para o consumidor, que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa fragilizada, que é uma pessoa que já está com problemas ali, quando foi reclamar de um celular que está apresentando vício ou defeito, para ele seria muito complicado, seria muito difícil, além de tudo isso, ter que produzir essa prova e arcar com esses ônus da prova. Uma perícia ou coisa nesse sentido. Então, o Código possibilita essa inversão. Só que essa inversão, ela não é automática, ela não é obrigatória. É uma inversão que vai ficar a critério do juiz. O juiz, ele vai estabelecer uma, baseado em dois critérios, que são critérios alternativos e não cumulativos, o Código é muito claro, verossimilhança ou hipossuficiência. A verossimilhança, ela é a rasa aparência da verdade. Então, eu, enquanto juiz, eu vou analisar ali um processo que envolve o direito do consumidor e falo, poxa, será que esse direito, esse consumidor iria bater aqui na porta do Poder Judiciário para reclamar de uma coisa que não fosse tão, ou seja, não fosse tão simples assim? Então, eu identifico aqui, eu leio esse caso, eu identifico nesse caderno processual que essas alegações, elas são verdadeiras, ou elas têm uma rasa aparência de verdade, então eu vou conceder a esse consumidor a possibilidade da inversão donos da prova. Ou a hipossuficiência. A hipossuficiência seria, então, uma deficiência econômica de arcar com essa prova. Então, a partir do momento que eu falo que a hipossuficiência é um critério definidor da inversão donos da prova, é um dos critérios que o juiz vai aplicar para definir a possibilidade ou não da inversão donos da prova. E aí a gente tem uma máxima, todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Então, eu posso ter uma pessoa do mais alto poder aquisitivo, que a partir do momento que ela é consumidora, ela vai ter a sua vulnerabilidade presente, ou técnica, ou jurídica, ou informacional, seja lá o que for. Mas, quando ela for num processo civil, nós vamos ter que identificar, nós vamos ter que aferir a sua presença ou não dessa hipossuficiência para ter a possibilidade ou não da inversão donos da prova. Uma pergunta, sim, extremamente importante para entender esse aspecto de direito material e esse aspecto de direito processual. Então, finalizando, nós teríamos a vulnerabilidade como um conceito de direito material e a hipossuficiência como um conceito de direito processual, que estaria relacionado intimamente à possibilidade ou não da inversão donos da prova, que é um direito básico do consumidor presente no artigo 6º, no inciso 8º do CDC. Então, teria uma diferença bem clara entre a vulnerabilidade e a hipossuficiência pelo próprio legislador. São conceitos muito parecidos, muito semelhantes. Eu diria que a linha divisória desses dois conceitos, vulnerabilidade e hipossuficiência, é uma linha muito tênue, mas que o legislador do Código de Defesa do Consulidor claramente definiu que esse conceito de hipossuficiência é um conceito meramente processual e que muitos de nós, sem o conhecimento específico da defesa do consulidor, acabamos, muitas vezes, utilizando como palavras sinônimas. Eu acho que foi essa a grande dúvida do nosso aluno, qual é a diferença básica ou se existe uma diferença específica entre a vulnerabilidade e a hipossuficiência. Então, é muito claro isso no Código de Defesa do Consulidor. Essas diferenças entre o direito do consumidor propriamente dito e o direito processual ali presente, que é esse direito básico muito utilizado, a inversão donos da prova, é uma das características mais importantes que eu tenho do CDC e ela não tem um momento processual adequado. A gente tem várias teorias sobre a inversão donos da prova, mas, em especial, no Código de Defesa do Consulidor, eu teria três modalidades de inversão. A inversão OPEI-UTS, que é essa presente, feita pelo juiz, do artigo 6º, no inciso 8º. Uma inversão donos da prova OPELEGES, que ela é decorrente da lei, e ela é obrigatória pela norma, pela lei, que está presente no artigo 38 do Código de Defesa do Consulidor, que trata de questões nos assuntos relacionados à publicidade. Essa inversão acaba sendo obrigatória. E uma inversão que não é permitida pela legislação brasileira, que seria uma inversão P-parts, em que as partes poderiam convencionar entre si sobre a inversão donos da prova. Como a matéria-prova é uma matéria processual, e tudo que é matéria processual é matéria de ordem pública, nós não podemos convencionar matérias de ordem pública. Então, essa inversão, ela seria contrária ao meu sistema de proteção e defesa do consumidor, sendo, inclusive, colocada como uma cláusula abusiva no artigo 51, no inciso 6º, do Código de Defesa do Consulidor. Ou seja, qualquer contrato que venha tratando sobre a inversão donos da prova, essa cláusula contratual é uma cláusula nula, de pleno direito, de uma nulidade absoluta, uma cláusula abusiva. Então, muito pertinente a pergunta e muito interessante essa distinção entre vulnerabilidade e pós-eficiência. Bom, prosseguindo, né, a questão da vulnerabilidade, essa ideia de vulneráveis ou hiper-vulneráveis, nós vamos observar que a Política Nacional das Relações de Consumo, após a ideia da vulnerabilidade, ele vem incluindo aqui mais um inciso no artigo 4º, que está relacionado a uma ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Aí ele coloca aqui nas suas alíneas, por iniciativa direta, por incentivo à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo e pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Então, isso aqui, ele veio reforçando aquilo que nós tratamos na nossa aula anterior, a necessidade da presença do Estado no mercado de consumo, a necessidade da influência do direito público dentro do direito privado. A partir do momento que eu identifico essa hipermodernidade, esse consumidor móvel, esse consumidor conectado, a partir do momento que eu identifico aí essa questão toda relacionada a esse direito privado, que não mais pode prescindir do reconhecimento da fraqueza desse consumidor, ou seja, eu tenho um direito privado moderno, um direito privado novo, um direito privado não moderno, mas hipermoderno, nós vamos observar que esse direito privado, ele acaba sendo contaminado por toda essa ideia de proteção dos fracos, não só no direito do consumidor, mas também nas novas famílias que são apresentadas, famílias diferentes de filhos criados por avós, de famílias isossexuais, de filhos que são gerados por inseminação artificial. Então, eu tenho indivíduos que são indivíduos diferentes, não só nas novas famílias, mas nos idosos, mas nas crianças, nas comunidades indígenas. Então, cada vez mais, o direito privado precisa ser contaminado por essas situações de direito público. A presença do Estado dentro da sociedade, regulando, regulamentando, seria uma grande necessidade de percepção da questão da vulnerabilidade. Então, esse inciso 2, ele traz um outro princípio, que é o princípio do intervencionismo estatal. A necessidade do Estado intervir, porque sem o Estado, eu não tenho como reconhecer esse indivíduo vulnerável. Isso é muito presente, por exemplo, nos planos de saúde, onde o Estado vem trazendo todas as regras, onde o Estado, de certa forma, vem colocando todas as principais questões que podem ou não podem ser ventiladas no contrato de plano de saúde. Então, nós temos aqui um sujeito que é altamente vulnerável, que nós somos consumidores, muitas vezes de uma vulnerabilidade agravada, que é um consumidor idoso, que está contratando um plano de saúde. Eu tenho aí, hoje em dia, uma judicialização muito grande da saúde, ou seja, todos os conflitos, todas as questões tratadas com os planos de saúde, eles acabam chegando hoje no Poder Judiciário. O Poder Judiciário vem decidindo a todo momento essas coisas dos planos de saúde, a saúde se tornou muito judicializada, muita lide, muito conflito. E o Estado tem que regulamentar, falar, olha, isso pode, isso não pode, isso deve ser assim, trazendo os limites básicos para isso, e trazendo os limites baseados nesses princípios, em especial na vulnerabilidade e na boa-fé estatal. Por quê? Nós não somos tão livres mais como nós pensávamos antigamente. porque toda a ideia de contrato, principalmente da visão clássica contratual, dizia o seguinte, olha, o homem é livre, é um ente de razão, sabe o que ele está fazendo, e a partir de então eu vou ter um contrato que está baseado na autonomia da vontade, na liberdade de contratar. Esse contrato que está baseado na autonomia da vontade, auto por si só, ou seja, nomia, norma, regra, ou seja, um contrato que faz lei entre as partes, quantas vezes não ouvimos dizer que o contrato tem força de lei? Que é baseado na vontade de contratar, no voluntarismo das partes, ou seja, numa coisa que é voluntária, que você escolhe estar ali contratando. Mas essa visão clássica contratual, ela não condiz com a visão pós-moderna. Por quê? Ou nós nos submetemos a esses contratos que são prontos, pré-redigidos, unilaterais e uniformes, como, por exemplo, esses contratos de adesão, ou eu não tenho conta no banco, ou eu não tenho plano de saúde, ou eu não estudo na universidade particular. Então, nós vamos observar que nós não temos tanta liberdade assim. Essa autonomia da vontade, ela foi mitigada, ela foi diminuída, ela foi relativizada. Nós não somos tão livres assim como nós imaginamos. Essa relação contratual clássica, ela envelheceu para esse modelo que nós temos hoje, que é esse modelo de consumo. Ou seja, existe a autonomia da vontade, tem a vontade de contratar, mas essa vontade, ela não é tão plena mais. Nós não somos tão livres assim. Uma liberdade muito limitada. E essa limitação agora, ela vai precisar de uma intervenção do Estado, falando, olha, eu agora preciso regular esse setor, criar uma regulação para ter um equilíbrio entre essas situações de fornecedor e consumidor. Em trazer uma proteção, em trazer um estímulo, como diz aqui esse inciso 2, nessas alíneas, há até mesmo aqui a presença não só do Estado do mercado de consumo, mas a criação de associações representativas de cada vez mais trazer essa ideia do difuso, essa ideia do molecular, essa ideia do plural. E não mais essa ideia do individual, essa ideia do tratamento atomizado ou capilarizado dos problemas. Então, eu tenho aqui mais um princípio elementar da Política Nacional das Relações de Consumo, que é o intervencionismo estatal, mas esse intervencionismo estatal com uma viabilidade ou com um objetivo, com um fundamento de cada vez mais proteger esse consumidor vulnerável. Ou seja, o Estado tem um papel, uma função desse novo direito privado de proteção às vulneráveis, não só do direito do consumidor, mas de trazer aqui as questões de igualdade, não só no sentido formal, mas no sentido material e muito pós-moderno em relação a essas questões. Após aqui, eu tenho o inciso 3, que ele diz o seguinte, a harmonização dos interesses particulares das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico de modo a viabilizar os princípios nas quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Então, nós vimos aí o primeiro princípio, que era o princípio da vulnerabilidade, passamos para um segundo princípio, que era o intervencionismo estatal, e agora aqui, num terceiro momento, eu tenho novamente a aparição da questão da ordem econômica e também da boa-fé no sentido objetivo. Antes da gente prosseguir, nós temos mais uma pergunta dos nossos estudantes. Vamos lá. Bom, nós não temos como tratar de todas as espécies de vulnerabilidade. Cada doutrinador ou cada um deles vão elencar inúmeras modalidades de vulnerabilidade. Como nós já havíamos falado aqui anteriormente, basicamente nós temos três modalidades de vulnerabilidade. A técnica, a jurídica e a econômica, que são vulnerabilidades muito claras numa relação de consumo. Então, eu adquiro um produto e eu não conheço do seu projeto, do seu design, eu não conheço, eu tomei um medicamento, ele me trouxe um efeito colateral, eu não sei por que aquilo aconteceu e também não sou obrigado a saber disso. Então, essa é uma vulnerabilidade técnica. Eu não entendo de produtos, de serviços, eu não tenho conhecimentos técnicos tão apurados para poder compreender toda e qualquer modalidade de produto que é apresentado no mercado de consumo. Então, essa seria uma primeira vulnerabilidade. O fato de nós não conhecermos sobre todos os produtos, todos os serviços. A segunda vulnerabilidade é uma que a gente já falou bastante sobre ela, que é a jurídica. Essa dificuldade de lidar mesmo com o direito do consumidor, propriamente dito, de conhecer os nossos direitos. Alguns doutrinadores também chamam de vulnerabilidade científica, que é justamente assim, essa inaptidão para lidar com um contrato, para lidar com uma publicidade, para lidar, por exemplo, com uma regra de um sorteio. Então, muitas vezes, as informações não são claras, não são precisas, não são suficientes. Os meus conhecimentos científicos, por exemplo, de contabilidade, de direito, enquanto consumidor, eles são mínimos para entender aquele conteúdo contratual, ou aquela taxa de juros, ou aquele cálculo ali sobre a taxa de juros que será aplicada após ou antes a compra do imóvel, ou aquelas coisas todas que é muito difícil para nós, enquanto consumidores. E a vulnerabilidade econômica, que é esse disparate econômico mesmo, que na maioria das vezes vai acontecer entre o consumidor e o fornecedor. Ou seja, a capacidade econômica do consumidor vai ser cada vez mais inferior à capacidade econômica do fornecedor. E aí nós vamos ter essa vulnerabilidade psíquica, que é uma grande novidade hoje no mercado de consumo. É um tema, inclusive, que eu estudo bastante, que é um tema do meu doutorado, que é a hipervulnerabilidade psíquica, dentro de duas visões, que seria uma visão da psicanálise, ou seja, das vivências de prazer e sofrimento do consumidor, porque a partir do momento que o processo de consumo tem muito a ver com as questões do processo do prazer e da realidade, do processo freudiano. E aí a gente faz um paralelo na psicanálise com a questão do consumidor, que eu vou falar, inclusive, no nosso módulo sobre superendividamento. E a gente também trabalha na questão da economia comportamental, ou seja, essas deficiências, esses atalhos cognitivos, esses problemas, não diria problemas, essas características nossas, humanas, que nos dificultam nos processos de decisão em relação à compra. Então a gente vem chamando isso de uma hipervulnerabilidade psíquica, ou vulnerabilidade psíquica. E a vulnerabilidade informacional, que hoje é uma das mais presentes aqui, ou seja, a deficiência de informação muito grande, um déficit de informação imensa em relação ao consumidor, ou seja, os rótulos, as embalagens, os contratos, ou seja, cada vez mais nós somos muito menos informados. E, ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho toda a internet que me dá muita informação, sobre muitas coisas, ao mesmo tempo, aquele mais se torna um menos. Então isso é muito característico da sociedade pós-moderna, essa debilidade, essa fragilidade também num plano informacional. Então é bem presente isso, essa vulnerabilidade informacional. Temos vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades hoje que cada vez mais estão se estudando muito o consumidor idoso, o consumidor criança. A gente tem um grande doutrinador no Rio Grande do Sul, um grande amigo, Cristiano Heineken, que vem trabalhando com o estudo dos idosos, desse consumidor idoso, consumidor criança, que cada vez mais está sendo vítima aí do mercado de consumo. A gente tem grandes institutos que estudam, que acompanham a criança consumidora em si. E vulnerabilidades sobre vários aspectos. Eu indicaria aí para esse aluno a obra do professor Paulo Valério Dalpaz, que basicamente ela trabalha com o princípio da vulnerabilidade de um aspecto muito ampliado, muito interessante, que vai, de certa forma, tirar todas as dúvidas sobre essas espécies de vulnerabilidade. Mas, a priori, nós teríamos basicamente essas três, que são as três mais apresentadas pela doutrina. A professora Cláudia Lima Marques identifica como as três, digamos assim, principais modalidades de vulnerabilidade e cada vez mais nós vamos acrescentando mais vulnerabilidades. Ou seja, com o mundo pós-moderno, cada vez mais nós estamos nos tornando mais vulneráveis. Existe um agravamento muito grande da nossa vulnerabilidade, principalmente aí na questão virtual, do comércio eletrônico e tudo mais nesse sentido. Então, dando prosseguimento ao inciso terceiro, que a gente estava dando uma continuidade nesse aspecto da vulnerabilidade, trabalhando com outros princípios, aqui no inciso terceiro do artigo quarto da Política Nacional das Relações de Consumo, a gente vai ter um outro princípio muito interessante, que é a questão na boa-fé no sentido objetivo. Nós temos aqui uma boa-fé tipicamente alemã, que apareceu pela primeira vez no direito brasileiro com o Código de Defesa do Consumidor, hoje já no Código Civil de 2002, lá no 422 do Código Civil, mas pela primeira vez na legislação brasileira foi com o Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da boa-fé no sentido objetivo. Nós conhecimos uma boa-fé no sentido subjetivo, que era a boa-fé relacionada à propriedade, à posse de boa-fé, ao casamento putativo, ao casamento de boa-fé, que era uma boa-fé no sentido do sujeito, subjetiva, imaginária, que seria o contrário da má-fé lá tratada em algumas situações no Código Civil. Aqui nós temos uma evolução da boa-fé no sentido objetivo a partir do momento em que eu crio um padrão ético de conduta para as relações de consumo, não só para os consumidores, não só para os fornecedores, mas também para os consumidores, como uma via de mão dupla entre o consumidor e o fornecedor, uma necessidade de padrões de eticidade, de probidade, de fidelidade, honestidade, honradez. Então, a palavra boa-fé vem do vocábulo fides, fides significa fidelidade. O legislador do Código de Defesa do Consumidor, ele quis trazer um resgate, ou um revival, a doutrina chama assim, de valores que ficaram perdidos com o tempo. O direito positivo, ele se preocupou muito em positivar, em escrever, em redigir as leis. E, de certa forma, abandonou algumas questões dos valores, da moral, dos bons costumes, da ética, da probidade. Esses valores ficaram perdidos com o tempo. E a grande ideia, nesse momento, foi trazer a lei como um reforçador positivo das questões de confiança e boa-fé nas relações de consumo, sendo também muito útil para, digamos assim, a consolidação dessa ideia de vulnerabilidade do consumidor, a necessidade de um tratamento conforme a situação da boa-fé. Uma boa-fé tipicamente alemã, que foi copiada do parágrafo 342 do Código Civil alemão. Uma boa-fé que, ela traduz um aspecto de um pensar refletido, refletindo, pensando no seu parceiro contratual. Ou seja, eu quero uma negociação para mim, eu vou, enquanto fornecedor, tratar bem o consumidor, como eu quisesse, de certa forma, de ser tratado dessa mesma forma, com essa mesma significância. Então, a boa-fé é isso, é um pensar refletido, refletindo, é um pensar na qual eu conheço o meu parceiro contratual e vou fazer o melhor para ele. Essa boa-fé que está presente aqui no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai, de certa forma, estudar um pouco mais sobre ela quando falarmos da oferta, da apresentação dos produtos, quando falarmos, inclusive, aí, das questões de publicidade, né? Porque eu quero, nesse módulo, nessa passagem do curso, falar um pouco dos deveres anexos da relação contratual. Essa boa-fé objetiva aqui, ela é um princípio geral do direito, estampada aqui no artigo 4º, na Política Nacional das Relações de Consumo. Ela é um estándar jurídico, um modelo, um arquétipo da argumentação jurídica. Ela é um conceito aberto, né? Boa-fé, eu não sei dizer muito bem o que é. Eu preciso de um caso concreto para estabelecer se aquela situação é uma situação conforme a boa-fé ou não. Ela é também uma cláusula geral, ou seja, uma cláusula geral de proteção. Essa questão da boa-fé, a gente tem essa cláusula geral presente, principalmente no aspecto contratual. E aqui na Política Nacional, ela também é um grande pilar. Ela também produz um grande alicerce, que seria um resgate ético de probidade, de fidelidade, de honestidade, de honradez, que é justamente uma característica dessas leis pós-modernas, que são legislações principiológicas, mas que têm um condão ético muito presente, uma necessidade aí de uma regulamentação. Ou seja, ou você segue esses padrões de eticidade e probidade, ou você será sancionado pela legislação. Isso é muito característico do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, uma exigência em que todos nós, na qualidade de consumidores e também os fornecedores, passem a cada vez mais atingir ali o melhor em relação àquele contrato, aquele contrato de consumo. A gente sempre espera o melhor dos nossos parceiros contratuais, do alter, do outro, do altruísmo, do solidário, que é muito característico da terceira geração de direitos, na qual a gente também encontra o direito do consumidor. A proteção do outro, do alter, do fraterno, da comunidade, da massa. Isso é muito característico do CDC. E aí, nós vamos observar que, construindo essa principiologia, ou seja, esse artigo é muito importante, porque ele começa com a vulnerabilidade, com essa questão da debilidade, do vulnus, essa questão toda necessária de uma legislação cada vez mais protegida para o CDC. Posteriormente, ele passa para essa ideia de intervencionismo estatal, confirmando aquilo que eu tinha no artigo 1º estudado. Num terceiro momento, ele vem falando aqui nessa viabilização da ordem econômica, da boa-fé, do equilíbrio, da transparência. Essa boa-fé que ela está num sentido objetivo. E no inciso 4º aqui, ele vem falando de educação e informação de fornecedores. Uma educação tanto no sentido formal, quanto uma educação no sentido informal. Ou seja, eu só vou fazer valer a defesa do consumidor, ou, de certa forma, a presença desse consumidor fraco no mercado de consumo, enquanto um sujeito ou titular de direitos, a partir do momento que esse mercado seja cada vez mais melhorado. Que esse mercado seja cada vez mais constituído de pessoas educadas e bem esclarecidas em relação à educação. Então, isso aqui, ele fala de uma educação formal e também de uma educação informal. Pelo fato de que educação formal é aquela que a gente vê nas escolas e tudo mais, ou seja, a defesa do consumidor, ela deveria estar presente em todos os currículos, desde criança, porque ela tem que ser vista por essas pessoas. É um direito muito presente nas nossas vidas. E educação informal, que é aquela educação feita mesmo pelos próprios fornecedores. Através aí dos rótulos, da embalagem, das informações precisas, educando nós aí na qualidade de consumidores. O inciso V fala do incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle e qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Aqui, eu quero diminuir um pouco essa característica demandista, que é uma característica do direito como um todo brasileiro, não só do direito consumidor. Nós temos muita lide, nós temos muita demanda, nós imaginamos que o direito é conflito. E direito não é conflito, muito pelo contrário, direito é não conflito. Então, seguindo essa mesma tendência da terceira geração de direitos, essa mesma tendência que eu tenho aí em relação a essa terceira dimensão dos direitos, que é um direito à paz. Ou seja, eu quero, de certa forma, um direito do consumidor que ele utilize de métodos alternativos de solução, que eu não precise necessariamente de que toda a demanda e todo o conflito da relação de consumo vire um processo judicial. E, a partir de então, ele diz aqui que eu preciso incentivar não só a segurança e a qualidade do produto, mas também a sua solução por meios alternativos. O inciso sexto diz, a coibição e repressão é eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais que possam causar prejuízo aos consumidores. Então, uma preocupação aqui com o aspecto concorrencial, com o aspecto econômico, aquela que eu disse no começo, esse viés econômico da economia no direito do consultor, ele é muito presente aí no nosso CDC, juntamente com essa principiologia, com esses princípios. Nós temos mais uma participação aqui dos nossos alunos. Vamos lá. O que é a hipervulnerabilidade? Bom, a gente tem aí um aluno extremamente antenado com as novidades do direito do consumidor, ou seja, a hipervulnerabilidade é uma vulnerabilidade agravada. A proteção dos hipervulneráveis é justamente a proteção desse consumidor moderno. Quem é o consumidor moderno ou consumidor pós-moderno? O consumidor moderno ou consumidor pós-moderno é esse consumidor que somos nós. Esse consumidor que está conectado 30 horas por dia, esse consumidor móvel que está no celular o tempo inteiro, comprando, pagando contas, utilizando aí de todos os seus serviços da internet. Esse consumidor que está vítima de uma publicidade, ou seja, um consumidor que muitas vezes é vítima de um marketing muito agressivo, que o marketing faz o quê? Ele faz você comprar aquilo que você não precisa, na maioria das vezes, com o dinheiro que você não tem, que você acaba se tornando endividado, utilizando o crédito, e muitas vezes para agradar pessoas que você não gosta, porque o consumo acaba sendo também uma forma de identificação social do grupo, ou seja, eu preciso consumir produtos e serviços para poder ser bem aceito nesse grupo. Então, essa hipermodernidade, essa pós-modernidade, ela traduz muito essas características que a lei deve levar em consideração. Ou seja, falar em hipervulnerabilidade ou em consumidores hipervulneráveis é falar de uma vulnerabilidade agravada, ou eu diria de um direito do consumidor de segunda geração, um direito do consumidor de um segundo momento. Ou seja, a gente não está mais discutindo ali aquelas ideias iniciais que eu tinha em 1990, se eu sou consumidor, se eu não sou, se os bancos estão submetidos ao CDC ou não, quem é consumidor, o que quer ser destinatário final. Então, isso já não existe mais, já é muito ultrapassado. Agora, eu estou em uma outra construção do direito do consumidor, em qual eu observo um personagem extremamente atual, que somos nós, somos vítimas de um sistema. Ou seja, somos nós que somos consumidores hipervulneráveis sobre vários aspectos. É até mesmo um aspecto comportamental, um aspecto psíquico, que nós não temos condições aí de controlar. Ou seja, faz parte dos meus atalhos cognitivos, o meu sistema, a gente tem dois sistemas no cérebro, a gente estuda muito isso na economia comportamental, um sistema um e um sistema dois. Eu tenho um sistema que ele é muito mais rápido, um sistema que ele é muito mais eficaz, um sistema que ele é mais preguiçoso, e eu tenho um sistema muito mais racional. E nós, enquanto pessoas humanas, porque eu disse lá no nosso primeiro encontro, eu disse na primeira aula, que o grande princípio da defesa do consumidor é a dignidade da pessoa humana. E aí, nós vamos observar que nós, consumidores, que somos pessoas humanas, nós vamos utilizar dessas questões todas de atalhos cognitivos e vamos ser consumidores muito mais emocionais do que racionais. As nossas decisões são muito mais pela emoção do que pela própria razão. Então, eu prefiro comprar um carro novo hoje, parcelar em 60 vezes, porque o bem-estar psicológico daquilo é muito maior, mesmo que racionalmente eu saiba que eu estou pagando aquele carro várias vezes. Então, isso é uma característica nossa. Então, por isso que eu me torno hipervulnerável. Por isso que essa vulnerabilidade é agravada. E essa hipervulnerabilidade está muito associada hoje aos consumidores idosos, aos consumidores crianças, aos consumidores turistas. Ou seja, hoje também, com o turismo crescente, com a valorização do lazer, que é uma valorização também pós-moderna, hoje a gente viaja muito mais, nós estamos aí muito mais presentes com o lazer, nós acabamos, de certa forma, altamente vulneráveis. Ou seja, eu estou num país que eu não conheço a língua, que eu não conheço a cultura, que eu não conheço as normas de proteção ao consumidor. Então, essa vulnerabilidade é intensa, principalmente no plano internacional. E essa vulnerabilidade que eu encontro enquanto turista, eu encontro lá dentro da minha casa, quando eu estou comprando um produto lá, num site americano, num site português, eu não sei, nada me garante que aquele produto vai chegar, vai ser baseado num princípio de confiança. Eu vou ter que confiar naquele parceiro contratual e, de certa forma, confiar também no meu sistema de proteção e defesa do consumidor, para que eu tenha ali uma melhor aplicação. Então, esse é o momento que nós vivemos, um momento de muito consumo, um momento muito moderno, um momento de muita fluidez, de muita velocidade, um momento de muita virtualidade. E isso traduz uma fragilidade muito grande desse personagem consumidor, que cada dia é mais vulnerável, cada dia se torna hipervulnerável. Então, esse é o nosso segundo encontro, é o nosso segundo módulo sobre a vulnerabilidade. No próximo, vamos tratar um pouco sobre oferta, sobre apresentação de produtos, sobre práticas comerciais em geral, vamos falar sobre todas as práticas comerciais, em especial, começando ali no artigo 30, que é o artigo da oferta e os princípios da vinculação da oferta, da veracidade, da boa-fé, em que a gente vai reforçar essa principiologia do artigo 4º da Política Nacional das Relações de Consumo. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br